Agora são 7 horas, 16 minutos, 52 artistas plásticos se reuniram para fazer o bem. Eles doaram obras de arte que vão ser leiloadas para ajudar 6 instituições aqui de Fortaleza. O que você vê nesses quadros pode não ser o resultado da imaginação desse artista. Mas essa é a intenção das obras, instigar o público. Na xilogravura de Silvano Tomás, uma sandália e um abridor de garrafas viraram arte. Quando eu falo não utilitário, é a questão do uso do cotidiano. A partir do momento que eu o transporto para artes visuais, ele deixa de ser utilitário no seu dia a dia do cotidiano, doméstico, e passa a ser só apreciado. Silvano é um dos 52 artistas que doaram um pouco do talento para a exposição de obras de arte do projeto Amigos em Ação. Uma iniciativa que há 22 anos arrecada doações para instituições filantrópicas. Nesta galeria, diferentes cores e matizes se misturam em 74 obras, dentre elas pinturas, desenhos, fotografias e esculturas. A infância é o tema deste ano. O artista Almeida Leite, que há 5 anos participa do projeto, pintou este quadro exclusivo para a identidade visual da campanha. Nelson Gabriel também é veterano no projeto. Este ano, a experiência como mecânico deu vida a esta escultura feita de arame. Dá um prazer imenso poder contribuir com as pessoas mais carentes. Um pouquinho que Deus me concedeu o dom de produzir arte, de gostar de arte. A exposição fica em cartaz até o dia 6 de dezembro. Depois disso, todas as obras doadas pelos artistas serão leiloadas por preços acessíveis. O dinheiro arrecadado será destinado a seis entidades assistenciais de Fortaleza. Uma delas é o lar Torres de Melo, que atende mais de 300 idosos em regime interno ou pelo projeto de convivência com diversas atividades interativas. A Santa Casa de Misericórdia também é beneficiada pelo projeto. Um hospital com mais de um século e meio de história, que funciona também através de doações. Outra instituição é a Casa Vida, entidade que oferece abrigo a pacientes em tratamento de câncer no Hospital Haroldo Joaçaba. Essas e outras entidades contam com a ajuda de pessoas como Kellen, que todos os anos participa do leilão das obras. Ela faz da admiração pelas artes visuais um ato de solidariedade. É impressionante realmente poder adquirir obras maravilhosas com prestão em conta. E assim, além disso, as obras poderem, de uma certa forma, ajudar as pessoas carentes, as instituições. No ano passado, inclusive, eu estive no lar Torres de Melo, onde foi feita a entrega das cestas básicas. É fantástico ver as pessoas recebendo essa bênção, na verdade, que é feita por todas as pessoas que participam desse evento. A exposição fica aberta até o dia 6 de dezembro na Galeria Casa d'Arte. O endereço a gente mostra aí na tela. Se você quiser ajudar, o leilão acontece no dia 14 de dezembro. Então, se você quiser ajudar, o leilão acontece no dia 14 de dezembro, é que se você quiser desistir do leilão.